Eu não quero, eu não quero nunca, nunca, de verdade, assim, eu só quero que ele seja penalizado pelo que ele fez. Eu não quero ver o Bruno preso, não é isso. Como muitas pessoas estavam falando, não quero ver o Bruno preso. Eu só quero que ele seja penalizado, até porque ele sustenta muitas famílias. Eu não dormiria tranquila em saber que esse homem está preso ou vai responder por esse crime, dessa forma, enfim. E essas famílias precisando dele. Infelizmente precisando dele, né? E são muitas, de fato são. E são muitas pessoas, eu não dormiria tranquila. Nesse ponto, eu estou sendo muito humana, inclusive, a não fazer isso. Demais. Eu não vou dormir tranquila sabendo que poderia acontecer isso. Você está entendendo? Então, assim, por mais que eu não possa ser tão irresponsável com essas outras pessoas que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. É a vítima, novamente, pensando nas consequências de levar o agressor até as consequências que ele precisaria ser levado. Mas, Li, a gente entende perfeitamente a sua decisão. Gente, eu não conseguiria dormir tranquila. São muitas famílias que dependem dele. A gente entende. E você está certa nesse sentido, porque, assim, é a sua cabeça. É. É a sua cabeça no travesseiro. Eu não conseguiria. Quando eu vi que, assim, ele vai responder criminalmente, eu falei, ok, não fui eu. Não fui eu que fiz isso. Não fui eu que dei essa parte. Ok. Vai responder criminalmente? Ok. Foi outra pessoa. Fez isso. Não fui eu. A minha parte, eu sei o que eu estou fazendo. Eu quero que ele seja penalizado. Pra ele entender que existe justiça. E, principalmente, o respeito com a nossa comunidade.